Já passaram tantos dias Tantas noites em claro Onde foi que eu errei? Porquê é que me apaixonei? É a questão que me deparo Onde foi que eu errei? Não encontro a razão Escrevi certo por linhas tortas Às tuas balas eu dei as costas Mas tudo foi em vão Foi paixão Foi amor Foi ilusão Meu coração Anda para aqui Sem direção O caminho vai ser longo Mas eu sei que vou conseguir Pois a vida continua Hoje o sol perdeu para a lua Mas amanhã volta a surgir Se o meu sonho é ser feliz Uma lição que a vida me deu É apagar tudo o que está para trás Não é com tristeza que tudo se faz Hoje nasce um novo eu Hoje nasce um novo eu Foi paixão Foi paixão Foi paixão Foi ilusão Foi ilusão Meu coração Anda para aqui Sem direção Sinto-me só Sinto-me perdido O que será de mim Sinto-me só Sinto-me perdido O que será de mim? Sinto-me só Sinto-me perdido